Quem me tirou deve ter comprado uma garrafa de cachaça. Olha, é o seguinte... Olha, a pessoa que eu tirei... Foi eu. É, que é menina. Ela já foi mais enjoada. Hoje em dia ela tá menos enjoada. É bebê. É bebê. É bebê. Dá uma armelada. Dá uma armelada. Você falou que tirou o dinheiro? Quando eu olhar, tu me filma. É a primeira vez. Quer abrir? Não, não. Não, não, não. A gente tá procurando o seu presente, cara. Seu presente vem depois. A gente me pega, então. É. Tá bonita, né? Obrigada. Agora eu me dei. Cadê as criadas? Eu tô com a minha mãe. Eu tô com a minha mãe. Eu tô com a minha mãe. É uma adolescente, aborrecente. A gente tá sendo representada por alguém. Ai, meu Deus. Agora eu não sei. Abre. 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 Abre não. Obrigada. Abre. É pra mim ou? Eu tô representando a Rayane. E a minha irmã é uma prima dela. Eu? Eu gosto muito da filha dela, velho. O que é isso? 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 Obrigado, Lucas! Meia? Vou fazer meia? É, contigo! Saúde! Saúde! Meu pai foi! Ele vai chorar! Ele tá chorando, moleque! Eu fico emocionado quando tu fala o meu segredo pros outros. Obrigado! Fica, Antônio, vai ficar entre a gente aqui. Só no amigo oculto! Aqui, ó! Abre! Abre! Deu muito calma! Ah, meu amigo! Tava precisando! Quase arrebentou o chinelo que ele viu! Caiu! Quase caiu! O que é o número dele? No chute! É, eu chutei! Acertamos! Acho que é 41, 42! Acertou! Sim! Põe no chute! Tem o pé grande! E o chute é a insona! Sapatão? Vai suar! Vai suar! É! É! Eu não sei fazer discurso não, cara! Não, dá logo direto pra pessoa! Ah, não! Não sei que era dele! O cara que eu tirei? Era o cara! O cara! O cara! Com... Entendeu? Mais gente boa! Esse cara é meu tio Dudu! Esse cara é meu tio Dudu! Aê! 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 É a morte. É a morte. Não, mas aí, ó. Não, mas aí, ó. Não, mas aí, ó. É na boca de mim, ó. É na boca de mim, ó. É na boca, ó. É na boca, né, ó. É na boca, ó. É na hora de ganhar o teu. Será que eu vi que está na hora? Foi louca. Também foi a mesma do ano passado. É. Maria Crava. Ah, tá. Eu apontei pra ele. É, tá difícil. E agora? Só do Paulo e o Lu. Só do Paulo e o Lu. A Maria já está na casa. A Maria já está na casa. É o Paulo e o Paulo. É o Paulo e o Paulo e o Paulo. Muito obrigado. Se eu soubesse, eu não comprava. Muito obrigado. Comprei um hoje aí. É. Olha. Ah, esse é o meu ainda. Eu vou usar esse. Eu acho que eu acertei. É 42. Deu ou não dá? Daqui é o quê? Não dá não. 41, 42. É, de novo. Não tem som. É, combinar tudo porra. Dá ela que ela troca. Só que eu rasguei aqui. Não, mas precisa tá cabelo. Aqui, Luiz, eu pensei que queria ver o que que era. Ah, esse aí é um cara de garanquinha, um brinche. Ah, sim? Esse é um cara de garanquinha. Valeu, esse aqui é bom. Gagora da chuva. Gagora da chuva. Vai lá pra chuva pra estrear, vai. Eu vou pro Gagora da chuva. Eu vou pro Gagora da chuva. Ah, ele é do Batman. E do super-homem. O Batman é super-homem. E peraí, mané, eu tava usado, eu comprei barato. Arrebentou aqui. Não, não, não. Eu tô perdurando pelo assombrilho. Batman é super-homem. Vai lá pra rua, vai pra rua, moleque. E aí, é o super-amigo. Um monte de coisa. Gostoso. Acabou, hein? Acabou, foi. Vou parar aí.